Na cidade de Itinga, no Vale do Jequitionha, os militares apreenderam dentro de uma casa uma tornozeleira eletrônica, 19 pinos de pasta base de cocaína, outras três porções do mesmo entorpecente, uma de maconha, duas facas, um canivete e um revólver calibre .38 com numeração raspada, além de 14 munições. Nessa ocorrência ainda não houve prisão. E em outra ocorrência da polícia militar, uma quantidade de drogas também foi apreendida pelos policiais militares.